Carisboi DJ, sou o Lenda Pegueira, isso aqui sonhei Arruma de quadra, vamos zembor Já tá vizinho? Oi meu flê Mais cedo a neta Mova, andei, produções Não pega lixa, não brinca lixa Não pega lixa, não brinca lixa Ali tá quente, não, aqui tá quente Sim, ali tá quente Não, aqui tá quente Sim, não pega lixa, não brinca lixa Não pega lixa, não brinca lixa Não brinca ali, ali tá quente Não, aqui tá quente Sim, ali tá quente Não, aqui tá quente Recebi uma notícia fresca Vou cuidar com duas mãos Porque também é só uma beca Tipo água na terra da Inseca Nunca vão te servir uma jarra Porque engana, bebe na caneca Pode se fazer, tem bem santa Mas o que acontece, você pega O duro mesmo tá quente Rangelho tá pegando fogo Tudo bem que não enxerguei Mas essa informação me chegou Os netos tamo a tratar o avô Mas esses netos o avô criou Hoje em dia não lhe grita o ó Deram razão do puto prata Então a favor do puto lila E o carliteira Tu na mojila Gêneto, tomem cuidado Essas avôs sabem muito Se ele mesmo focar no assunto Pois são capazes de não acabar junto E também a rangelho já não é mesmo E a vossa luz é mesmo Seu trono Toda razão acompanha o dono Rala por dia amoroso E daqueles que se reivindicaram Que hoje em dia não se encontra preso Aleviaram até com peso Por sair fora desse projeto Eu não tô contra, mas tô atento Alerta e o bem bucão Não tá preocupado com português Que no futuro nem vale 10 O futuro é mistura de calão Linguagem estrui também português Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Uma é mais bonita de todas, Flory é o tanque de guerra E a beatbook não pega Não esquece a arranha da provocação, catação foi uma reação O duro não tem DJ Kale mas também não encontramos verniz Fazendo os tiros, passarela, todas desfilas tipo São Miss O canal Fidel abertura, trabalham, não fazem macaquices Ando cansado de acertar, faço mil correntes aos vierreis Poster Pivão lá tirada, ela chegou no prenda, tá falei rei Seria melhor se eu não fosse Dizem que a vermelha é o gombu, onde é que tomou essa posse? E a trampa é rija tipo pedão, eu tenho uma garra de sanção Vovos empurrar, vós cairão, atão no talitão no chão Não pega lixé, não brinca lixé, não pega lixé, não brinca ali Ali tá quente, não, aqui tá quente, ali tá quente, não, aqui tá quente Não pega lixé, não brinca lixé, não pega lixé, não brinca ali Ali tá quente, não, aqui tá quente, ali tá quente, não, aqui tá quente Sim, sim, sim Mais cita a mente Provinho da cidade Reibis Ofadei Produções